E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World F-16C Viper. Esse vídeo aqui é continuação dos vídeos que o nosso assinante do canal, o Ciro Pediu, sobre o F-16 e o F-18. Vou mostrar um negócio aqui. Esse aqui é aquele guia que eu falei para o Ciro aqui no começo dos vídeos sobre o F-16. Ele comentou no vídeo dele que queria que mostrasse a parte de navegação. Só que todo o sistema de navegação do F-16 é longo demais e tem muita coisa aqui que não está implementada. Então eu vou pedir que o Ciro dê uma olhada mais a fundo no manual e quando, à medida que o pessoal do DCS for deixando essa máquina mais precisa na parte de navegação, eu vou fazer vídeos específicos de cada parte. O manual aqui de navegação é uma área muito grande, muito grande. Então não vai dar para fazer um vídeo só. Então, Ciro, você vai ter que dar uma passada lida aí no manual e na missão aqui eu vou mostrar o básico do básico. E isso vai ser tecnicamente para o F-18 também. Se eu for fazer um vídeo só de navegação, vou passar o resto do ano fazendo o vídeo. E a maioria do sistema aqui não está completa. É como eu falei, o DCS-8 você tem de ler manual, não tem jeito. Então vamos passar uma régua bem rapidinho sobre o sistema de navegação dele. E depois nós vamos fazer do F-18, que ainda tem de fazer do F-18 para fechar a semana. E ainda tem de fazer vídeos do QOA, que ainda vai sair esse ano. E aquele negócio, a gente tem que trabalhar, né? Tempo é curto. Eu já mostrei o TACAM, o ELS, agora vamos passar bem rapidinho aqui sobre só o sistema de navegação. Sistema assim, navegar com o FA-16, né? Dá para pegar isso, Ciro? Vamos ver se a gente mostra o básico lá. O resto nós vamos ter de ler manual e esperar ele atualizar. Bora lá! Vamos carregar a missão aqui. Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro da aeronave. Só ligar umas luzes aqui que já são... Pera aí. São 17 horas. Hora local, como diz o outro. Lojo correndo! Eu configurei um preset aqui para facilitar a minha vida, em vez de ficar digitando as coordenadas. Preset 6. Isso aqui você salva lá na missão que você cria. Vamos ver se os mancebos estão trabalhando hoje. Ford 1-1. Requestra o TACAM para a direita. Ford 1-1. Clear o TACAM para a direita 1-3. Runway 13. Runway 13. 13 está para a minha direita, né? Então eu vou ter de ir para a esquerda. Bora lá. Vamos táxiar. Ligado, desligado. Ligado, desligado. Bora lá. Ok. Freio funcionando. Agora posso ir. Sabe-se lá na hora de pousar a estrela nos larga na mão, né? Ok. Ninguém na minha asa direita. Opa. O F-16, nos meus controles, eu já vejo o pessoal reclamar muito. Essa bequilha dele aqui está muito molinha, filho. Se você der bobeira, a aeronave cai. Ela rissa a asa no chão. Eu achei que eles tinham resolvido isso e não resolveram. Aqui no mapa do Golfo Péssico, antes de entrar na pista, o certo era você pedir autorização. Só que ele não dá. Pera aí. Você quer ver? O certo era separar aqui, ó. Pera aí. Aí, nem dá moral, cara. No mapa do... De nevada, funciona perfeito isso. Bora lá. Depois eu mostro ali o sistema. Bom, já que ele não autoriza, vamos entrar a si mesmo, né? Aí, ele está molinho, 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 filho. Qualquer coisinha, ó. Aí. O certo era desligar o NWS só a partir de 70 milhas. Mas, como eles sabem, aquilo aqui está complicado. Vou só ajustar esses sensores aqui para ficar mais fácil na volta. É, não é bobo, né? Pera aí. Beleza. Ah, funciona o seguinte. Esse botão aqui, ele aumenta e diminui as sequências dos A-Points. Vou dar um zoom aqui. Eu tenho um, dois, três, quatro. E no cinco eu volto para a base. Aqui os A-Points que vão passando. E aqui o A-Point 1. Deixa eu ver. Esse aqui não devia estar aqui. Bora lá. Vamos subir. Potência máxima. Pendo. O F-16, assim que decola, você tem que recolher o trem de pouso. Lá no Falcon BMS, acima de 300 nós. Se você estiver com o trem de pouso abaixado, parceiro. Tchau, tchau. Você vai ficar sem ele. Olha lá. Dois. Aumenta. Beleza. Bora lá. Vamos subir para mais ou menos 6 mil pés. Vamos ver se o rádio está funcionando. Lima, Air Base, só as emote. Ford, 1, 1. Requestra de navegamento. Ford, 1, 1. ADS, U-SYNC, 3, 1, 4. Beleza. Esse caboclo aqui que a gente gosta de chamar de piruleta. Ele que está indicando o rumo do A-Point. Estamos indo para o A-Point 1. Vamos chegar lá em 1.14. Na atual velocidade. Os losangulos dos A-Points do F-16, ele não fica... Ele sempre está apontado para baixo. Então, você tem que orientar aqui pelo mapa. Ou pelo HSI, né? Não. H-S-D. Nossa Senhora. Tanta letrinha que tem decorada. Vou trocar para o próximo A-Point. Aqui, ó. Beleza. Vamos virar aqui. Se desligar um negócio ali. Espera aí. Desligado. Desligado. Vou usar isso. Essa luz aqui. Beleza. Escuro. E ainda tem luz forte lá fora. Ajeitando aqui no barco. Vamos passar para o próximo A-Point. Tirar a esquerda. Tem muita pressa. Mostrar um negócio aqui no piloto automático. Ele está mais ou menos aqui. Mais ou menos significa que não está funcionando direito. Olha lá o losangro do A-Point lá. Você estabilizar ele ali e ligar o piloto automático aqui. Se você observar aqui, ó. Olha ele andando para a direita. Pegou? Ele até funciona. Mas não funciona 100% satisfatório, não. O F-16, o F-18 e o A-10C. Você pode pilotar sem estar com a mão no manche. Aqui, ó. É. Fica difícil eu mostrar, né, pessoal? Desculpa aí, senhor. Deixa eu só abaixar o nariz dele ali. Você pode pilotar sem estar com a mão no manche. Mas se você for pilotar o AV-8B-SR, a história muda. Muda totalmente. Deixa eu ver se o pessoal está ali. ATC Lima Air Base. Isso aqui também é a distância até o próximo A-Point. 16.4. Essa distância aqui, ó. Ball, Ball, B-O. Essa é a distância até o próximo A-Point. E por sinal, está desalinhado. Navegar com o F-16 é simples. Tem que você saiba o básico, né? O básico é esse aqui. Esses gráficos aqui, eles estão... Eles estão incompletos. Está vendo aqui, ó? Peraí, deixa eu dar um zoom. Daqui até esse ponto, era para ter uma linha. Ele não tem. A linha ali sumiu. Coisas do DCS. Peraí. O resto, não tem nem o manual, pessoal. Que ainda tem muita coisa incompleta. Então, lá tem muita teoria. Quando ele tiver... O F-16 estiver mais completo, eu vou fazer mais vídeo dele. Acredito eu que só o ano que vem. Próximo A-Point. Para a nossa esquerda. Ok, só alinhar aqui. Ok, só alinhar aqui. Beleza. Vou começar a descer. E nós vamos nos preparar já com... Pousar. Pousar. Lima Air Base. Embora. 1-1. Inmountain. 1-1. 5-2. 5-2. 5-2. 5-2. 5-2. 5-0. 5-1. 5-3. 5-3. 5-3. 5-3. 5-3. 5-3. Um oi lá e o outro aqui no altímetro. É ruim, hein? É. 4.000 pés. 29,50. 3.000 pés. Vamos virar para a nossa esquerda. Lembra do alinhamento que eu deixei lá pré-configurado? Ali, ó. À medida que você chega para a direita, a seta azul vai alinhando. Quando ela alinhar, você vira para a esquerda de novo. Aí está no rumo do pouso ou da pista, né? Olha lá. Por isso que eu falei, deixa eu deixar a extrema pré-configurada aqui. Aí não precisa configurar a tacã, essas coisas. É só um voozinho, só uma voltinha com o desvoto. Estamos a 13. E o sol já se pôr aqui no Cáucasus. Opa! Golfo Pérsico. É. Haja mapa, né, senhores? Trem de pouso descendo. Ok, agora é só pausar. Estamos a... 10. Vou dar uma ajeitadinha nesse banco aqui. Você pode fazer o seguinte também. Você pode pilotar na aeronave até chegar lá próximo da pista. Quando chegar lá, você pode terminar de alinhar aqui para pousar. Olha lá. Você coloca o pit lá em cima do losango, ele vai para lá. Que boa. Vou reduzir isso aqui. Olha lá. Aqui, ó. Copiou, senhor? Estamos a... 6. Tire o ex-demote. 4. 1. 1. Requestra de assistência de navigação. 4. 1. 1. ADS. Você está assistindo 3. 1. 4. Aí, ele aí. Ó. Bonitinho. Do jeito que a gente gosta. Agora sim. Vamos terminar de alinhar ele aqui e pousar no ângulo certo. Rádio aberto. Ford. 1. 1. Requestra de avançar. Ford. 1. 1. Clear. 1. 1. 1. 1. 3. Pegou, senhor? Simples, né? Fica de um lado, vira para o outro, mas tem que dar um jeito de ver ali, né? Opa. Desce. Um pouquinho para a esquerda. Pode descer mais. 230. 180. 130. Bora lá. Vamos fazer um pouso aceitável. Trem de pouso. Freio aéreo dinâmico, como diz o outro. E mete o pé no freio aí. Prontinho. Decolamos e pousamos. É que você vai, fi. Vamos parar aqui que eu quero sair ali. Eu estou achando que esse freio não está lá a revoer, não, fi. Ai, fi, para, senão ele não fala para eu sair da pista. Como sempre, né, fi. Ô, rádio lento, é esses aqui do Golfo Pérsico. Deu para pegar esse? É como eu falei, tem de ler o manual. Muita coisa aqui está incompleta. É chato você ficar fazendo vídeo. Sem o sistema está tudo ok. Você não viu os pouso lá por ILS? O sensor ali não está confiável, não. Mas dá para pausar e navegar de boa. Vou fazer isso aqui no F18. E eu acho que encerro os vídeos. Depois tem que esperar ele melhorar mais aqui. Senão não compensa. Valeu? Espero que tenha sido útil. Tchau. 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 Tchau.